Marcellin, conecta o corpo antes. Não posso falar agora. Marcellin, conecta. Está ligando, está ligando, está ligando. Não adianta a seca que está ligando, não adianta. O Rio, te ligo já, espera. Não dá o frango, vai usar. É que ela passou mal. E por isso a gente está precisando deixar a delegacia. Você faz, você faz, você faz. Você está um cara do que não vai. Doutora, doutora. Fabinho, está aqui. Está aqui. Está aqui. Fabinho. Olha ele. Olha ele. Pessoal, ó. Vamos lá. Ali, agora.